Meu TCC será um relato de experiência sobre a pandemia e aulas remotas. Qual a sua opinião sobre? Quer dar a sua opinião sobre? É um tema bem recorrente e já tem literatura sobre isso. Tem gente, muita gente fazendo TCC, mestrado, virou outro... Eu diria que virou o tema da moda. Material tem, com certeza. Mas desde aula remota ou trabalho remoto ou trabalho à distância, todos esses temas se tornaram bastante em evidência por conta do período que nós passamos ou estamos passando, vamos dizer assim, terminando, se Deus quiser. É um tema relevante, mas ele carece aprofundamento. Não dá para falar de uma forma ampla. Por exemplo, você está dando um panorama geral. mas o que relacionado às aulas remotas e à sua experiência que você vai buscar? E aí, esse o que você... A partir disso, você vai formular seu problema e seu objetivo. Ou seja, refinar, afinar mais o seu tema. Relato de experiência, eu tenho acompanhado na literatura que tem entrado bastante coisa a esse respeito de relato de experiência. Isso é bem legal. Inclusive, algumas revistas, quando a gente fala de artigo, algumas revistas, ao invés de publicar revisões bibliográficas, gráficas, discussões teóricas, elas estão dando preferência para relato de experiência. Então, tem um movimento muito bacana na pedagogia, na ciência da educação, que é trazer experiência, seja ela positiva ou negativa. Então, as suas dificuldades, seus problemas, seus registros, seus ganhos, isso pode, obviamente, você trazer uma fundamentação teórica que vai trabalhar ali diferentes conceitos, por exemplo. O meu relato de experiência sobre as aulas de geografia no sexto ano do ensino fundamental, no ano de 2020, por exemplo. Quais foram as dificuldades, como é que foi a interação com os alunos, o que que deu positivo, o que que deu negativo, como é que foram os critérios de avaliação, enfim. Então, tudo isso gera um relato de experiência. Mas mesmo esse relato de experiência, ele precisa estar fundamentado na literatura. Então, é uma boa questão, sim. Pode gerar um bom trabalho, sim. Mas cuidado para você não se perder em achismo. Isso é muito importante. Lembre-se que quando a gente fala de relato de experiência, sou eu estudando a mim mesmo. Então, pensa. Eu, pesquisador, pesquisando. Eu, professor. Eu sou duas pessoas. Então, o que eu fiz, como eu fiz, por que eu fiz, todas essas questões, elas devem ser analisadas friamente por você, pesquisadora. Por que que esse tipo de pesquisa, ele realmente é muito bacana? Esse tipo de pesquisa, ele realmente é muito, muito importante. Mas a gente tem que tomar cuidado com a emoção. Você não se apegar emocionalmente ao texto que você está escrevendo. É o relato de experiência. Ponto. Vou dar um exemplo. Não neste exato momento, porque neste exato momento eu estou aqui com você na live. mas este ano eu desenvolvi um trabalho com os meus alunos do sexto ano a respeito da leitura da paisagem. Meus alunos do sexto ano, sou professor de geografia, leitura da paisagem. Então, leitura da paisagem, existe uma fundamentação teórica na geografia sobre leitura da paisagem. Existe a BNCC que vai falar da leitura da paisagem. O que que eu estou fazendo? Estou pegando a bibliografia sobre leitura da paisagem. Estou pegando a BNCC da leitura da paisagem. E estou analisando a minha prática. Então, relato de experiência. Estou analisando a minha prática no primeiro bimestre de 2022. a partir das atividades realizadas com essas turmas. Isso vai virar um artigo e isso vai para a publicação. Se tudo der certo, até meados de novo. Gente, vocês estão ouvindo bem a gente? Por isso que no começo eu falei sobre ter o foco. Inicialmente você falou não se emocionar e é a partir daí que eu não ouvi. Mas quando você tem o foco, o problema, o objetivo nesse relato de experiência bem feito, você não fica destoando para contar toda a vida. Porque é um relato de experiência, mas ele tem um fio condutor. A não ser que você vá fazer um relato de experiência exploratório. Mas é muito difícil. Normalmente é baseado em determinado ponto específico que você quer relatar. E relatar se embasando na literatura. Exato. Só para concluir então o que eu estava falando. Esse relato de experiência que eu estou preparando, se tudo der certo, até o final de 2022, ele está publicado na revista. E isso eu acabo divulgando, isso eu acabo disponibilizando para todo mundo. Porque está na revista, porque é para ser lido. Então é uma proposta bem interessante sim, um relato de experiência. Você só não pode se perder exatamente nessas questões emocionais que a gente acaba se envolvendo quando a gente está escrevendo sobre nós mesmos. A gente precisa desenvolver essa habilidade de poder nos criticar. Fazer essa autoanálise do que poderia ser melhor, do que poderia ser pior, do que eu fiz, do que eu poderia fazer. Tudo bem? É isso. Espero ter ajudado. E vamos que vamos.